Salve, salve galera! Papo reto no ar, estamos aqui no Parque do Ibirapuera E o meu entrevistado de hoje não tem muito a ver com o parque Mas tem muita história pra contar Beto Pandiani Beto, o Beto, só pra vocês entenderem Ele é um velejador e ele vai fazer uma cruzada Que ele já fez uma, talvez até pior Que foi a de 298 dias no mar E agora ele vai cruzar o Atlântico Sul De onde você tirou essa ideia? De velejar num barco sem cabine Minha formação como velejador vem da época da competição Eu competia de Hobbit Cat 16 Que é um catamarã pequenininho de 16 pés Que hoje é uma classe que tem no Panamericano Nos Jogos Panamericanos E um belo dia, assim, um pouco meio Sem saber se eu continuava competindo ou não Surgiu a ideia de fazer uma viagem de Miami Pra Elia Bela com um barco como aquele Sozinho? Não, dois amigos Eu e mais um amigo, o Marcos E cada um num barco, cada um com um companheiro Eram uns quatro velejadores Dois barcos Na época a gente optou por um barco um pouquinho mais comprido Então a gente comprou um 21 pés Quer dizer, um barco de sete metros Mas também É um barco que a gente usa pra velejar a Elia Bela O Batuba Não pra cruzar mares, né? Não pra fazer uma viagem longa Então a primeira viagem, obviamente Como a gente não tinha experiência Aconteceram muitas coisas erradas Pequenos acidentes A viagem durou dois anos e oitenta e nove dias Foi uma vida, né? Então o barco não tem quase, não tem cabine Não tem nada pra você Como que você se protege, por exemplo, do sol Ou mesmo de uma tempestade no mar difícil? Mas o sol é protetor solar e... E chapéu É, chapéu e, vamos dizer, camiseta UV A gente tem bastante tecnologia pra essas roupas É mau tempo, você tem que... Se você estiver na água, você tem que velejar, né? Então diminui um pouco a vela, enfim Mas a ideia é procurar um lugar pra você abrigar Esperar ter uma condição mais favorável e sair Então a primeira viagem, Miami-Lha Bela Nós tínhamos várias escalas, né? Nós velejamos o calibre todo De Miami até a Venezuela Pulando de ilha Então às vezes tinha uma velejada de oito horas E chegava numa ilha Mas às vezes demorava quarenta e oito horas Também pra chegar em outra ilha Caramba, e pra ficar acordado? Então, aí foi a primeira experiência nossa De velejada oceânica De não dormir, porque não tem cabine De ter que velejar, né? E quando amanhece Você fica amarrado ali, cochilando Um companheiro no leme, vai trocando Enfim, tinha que chegar Essa viagem, meio que... Quando nós chegamos em Ilha Bela Ele perguntou, poxa, qual que é o limite, né? Se a gente conseguiu fazer... Duzentos e noventa e oito dias É, pra onde mais a gente consegue ir Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quanto que a tecnologia ajudou para você para hoje estar investindo mais ainda e continuar no investimento de velejar, de usar um catamarã sem motor? Filma com uma qualidade de cinema Quer dizer, essa tecnologia ajudou para você documentar melhor Mas hoje em dia, por exemplo, o Assemble Toshiba, nosso patrocinador, fez um notebook à prova d'água para nós A gente conecta ele num telefone via satélite e a gente no meio do oceano tem internet Mas internet para quê? Surfistas de plantão! Sim, um notebook feito à prova d'água e isso é sensacional Aí o termo navegar na internet, você é o único lugar que realmente navega na internet, é verdadeiro E a gente navega navegando No Pacífico, a gente cruzou o Pacífico em 2008 Foi uma viagem a mais longa em termos de distância, foram 17 mil quilômetros do Chile à Austrália Passamos semanas sem ver terra Caramba! E a gente tinha lá um painel solar, um dínamo ligado numa hélice na água para girar e gerar energia E a gente tinha lá computador, telefone via satélite, câmeras, tudo alimentado pelo sol E além desse estresse que acaba gerando por todos os climas que propiciam uma situação mais adversa Ainda tem a coisa de ser ser humano, e você está com outros seres humanos ali Como que era essa coisa? Como se dava a relação de vocês no dia a dia? O convívio é sempre, eu acho que o limite não é tecnológico, o limite não é a navegada Eu acho que o limite é sempre a questão emocional, do relacionamento humano Eu acho que tem que ter bastante maturidade, vamos dizer, a sabedoria Nesse sentido de saber que você está com uma pessoa se relacionando num espaço muito pequeno Durante muito tempo, confinado, sem brinco, não rola beijo na boca Pior ainda, né? Mas ela tem a parte difícil do relacionamento E as pessoas são diferentes, né? E as pessoas reagem ao medo, ao desconforto, ao sono, à fome de uma maneira diferente Tem gente que fica estressada, tem gente que fica mal-humorada, tem gente que sente medo E cada um tem um limite diferente As pessoas têm pessoas que são mais ousadas, outros são mais conservadores nas decisões Então a primeira e a segunda viagem foram duas viagens que serviram pra mim de muito aprendizado Com a mesma equipe? Não, teve uma pessoa que repetiu na segunda viagem, mas na primeira eram outras pessoas E na terceira repetiu a pessoa da primeira Mas enfim, os meus companheiros são todos grandes amigos Viajei com brasileiros, sul-africano, argentinos, porto-riquenhos Agora o Igor é o francês, né? Viajei com o Pacífico E vai fazer o Atlântico Igor Belli, parceiro dele É, uma pessoa muito especial E com o Igor eu encontrei um equilíbrio grande Legal E interessante que ele é muito mais novo que eu Mas ele nasceu num veleiro E ele com 20 anos só havia vivido no barco com a família, com os pais Ele tinha 200 mil milhas náuticas com 20 anos de idade Uma coisa quase que única E ao mesmo tempo que ele é muito bem-humorado, forte, muito experiente É um jovem Mas eu falo pra ele que é um jovem com cabeça de velha No sentido de ser uma pessoa muito responsável Legal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E na minha cabeça eu falei, bom, se você ganhar em 100, vai uma vitória, né? Bastante dinheiro se você pensar em termos de doação de amigos, né? E às vezes nem tão conhecidos também. Mas eu comecei a campanha no meu Facebook e misturada com os posts que eu colocava sobre o crowdfunding, eu colocava histórias das viagens passadas, tudo que nós estamos fazendo nessa viagem, como o barco nasceu, fotos do barco no estaleiro na Alemanha, tudo que a gente ia comprar de equipamento, como ia ser a viagem e essa historinha foi envolvendo todo mundo. Sem dúvida. E no final deu uma crescida que foi surpreendente. Você vai encarar agora o Vale dos Esqueletos, já teve momentos que com certeza você deve ter olhado para baixo e ter visto muito tubarão, porque com certeza ou baleia, sei lá o quê. Baleia, poca, pinguim, né? E como que é? Bate o medo, às vezes, não bate? Bate, bate. Como que você lida com medo sem querer que, às vezes, até o teu parceiro perceba para que ele segure a situação? Mas então, o medo é curioso, eu sinto medo antes de subir no barco. Por exemplo, agora eu vou para Cape Town semana que vem, a gente vai ficar lá 12, 14 dias montando o barco, eu sei que eu vou passar 12, 14 dias com medo. Porque a gente vai olhar, Cape Town é um lugar que venta muito, tem onda, é um mar bem pesado, né? E é o imaginário, né? Porque você fala, poxa, como é que a gente vai velejar? Mas na hora que eu ponho o barco na água e saio, acabou. Não tem mais medo nenhum. Não dá nem para ter, né? Não, a gente está completamente focado e interagem, a gente está junto com a natureza. Você está pensando em velejar e normalmente a gente sempre sai com uma janela de tempo bom, então os primeiros dias é mais tranquilo. E então quando chega de noite, a noite, né, que é o momento mais, vamos dizer, crítico, porque você tem um mar pesado de dia, você está enxergando a onda, às vezes a onda arrebenta em cima do barco, você tem que tentar surfar, mas você está enxergando. Quando anoitece, né, o barco não tem farol, né, igual ao carro, né? Você também não está em uma estrada delimitada, como a gente anda na terra, no mar, a estrada é você que inventa, né? Sim. E o caminho pode ser um grau para cá, um grau para lá, você que vai escolher. E o mar é um terreno irregular e se você tem muito vento, esse caminho fica mais irregular ainda, né? E você tem que, vamos dizer, escolher onde o barco pisa. Só que quando chega de noite, você não enxerga absolutamente nada. Então normalmente a gente diminui um pouco as velas para o barco andar um pouco mais devagar. e fica lá, se segurando, porque... Para que tudo desce... E aí tem um, tem tipo, um revezamento? Agora eu vou dormir, depois você dorme... A gente brinca que à noite é mistura de trem fantasma com montanha-russa, né? Porque é o jacaré, o barco desce, né? O jacaré, ele acelera na descida da onda, desacelera na subida e você não vê muita coisa. Então é um pouco assustador às vezes. Depois você acostuma. E a gente tem um sistema de duas em duas horas, né? A gente, durante a noite a gente tem um piloto elétrico, que a gente põe o barco para ser guiado pelo piloto. O piloto, vamos dizer, a gente já programa o piloto para aquele rumo, vamos dizer, 200 graus. Ele vai para 200 graus, mas um dos dois fica vigiando o piloto. Tá. Porque o vento muda de direção, ele pode mudar de intensidade, o mar também muda, precisa baixar talvez uma vela e acorda o outro para ajudar, enfim. Mas não é uma noite de sono. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Como que é quando vocês chegam? Qual que é a energia que rola? É uma energia mesmo, pisar, botar uma planta do pé numa areia é uma coisa indescritível. A gente não dá valor às coisas que a gente está acostumado a fazer, que são cotidianas, porque acontecem toda hora, a gente esquece que aquilo é uma coisa mágica. É incrível, né? Pisar no chão é mágico. Depois de você estar boiando semanas, você fala, cheguei, sabe? Porque a nossa vida é na Terra, né? Nós somos peixes, né? É, total. Então, quando você está em um ambiente como o mar, eu diria que é um dos ambientes mais inóspitos que eu conheço. Eu não sou surfista, tenho muitos amigos que são, e a coisa que mais me impressiona é um cara descer uma onda de... Monstruosa, um big rider, né? É incrível, eu não consigo entender. Mas, ó, vou te falar, eu não sou surfista, mas eu também fico em choque com o tipo de projeto que você criou, atravessar mares, porque eu acho completamente inóspito e até aterrorizante, o mar pode ser aterrorizante. Como que a gente vai poder acompanhar esse trajeto inteiro de vocês? Bom, eu tenho o meu Facebook Beto Pandiani, que todos os dias eu vou postar do barco, o link do Tumblr que a gente vai ter com a viagem, com foto, vídeo, texto, diário de bordo, com voz, os twitters do dia, três vezes por dia vai ter coisa aparecendo no Facebook e no Tumblr. Legendas por TIAGO ANDERSON Depois dessa, você já tem mais algum projeto? Tenho, lógico. Já, né? Projeto aqui não falta, né? Qual que é o próximo? A gente não sabe quanto tempo vai viver, né? Se eu pudesse viver bastante, ia ter muitas viagens pela frente. Então, tomara que eu viva, porque eu tenho muitos projetos lindos. O próximo projeto, uma vez que o Atlântico dê certo, né? É, no ano 2014, que é o ano que vem. A nossa ideia é sair de Vancouver, no Canadá, e subir toda a costa da Colômbia Britânica, Golfo do Alasca, passar pelo Estreito de Bering, lá em cima, aí contornar o Alasca por cima, entre a Calota Polar e o continente norte-americano, né? Nossa! E passar pelo gelo e chegar na Groenlândia, que é o Atlântico. Quer dizer, passar de um oceano para o outro, por cima. Alguém já fez isso? Então, o que acontece é que essa passagem, a gente chama Passagem Noroeste, e ela ficou fechada durante toda a vida. Em 1906, se eu não me engano, um cara chamado Amundus sempre passou, né? Com um barco, enfim, naquela época, bem, a barco de madeira, navio. Mas ele passou em três verões, ou seja, ele andou um pedaço, veio e congelou, veio inverno, ficou o inverno todo congelado, andou um pedaço, congelou de novo, e depois saiu no outro. Bom, a tentativa era encontrar uma rota comercial da Ásia para a Europa, e esqueceram. Agora, qual que acontece?